O que é isso, mano? O que é isso? Fala, galera, beleza? Aqui, Valhãoziz, que bom, nós estamos aqui no GARD, que mano? Para jogar... Para jogar. Então, bora aqui entrar nessa sala... Ah, já sei. É aqui, ó. É, é o Clarencio. É, é o Clarencio, mano, acertei. Pô, até que o cara desenhei mais ou menos. Beijo de patroia. Nossa, sim. Que isso, cara, escreveu. O cara, já... Nossa. Eu tô bugado. Que bicho que é esse? Que isso? Gato. Ah, tá. Entendi, mano. Não é. Manda a dica para muitos. Eu vou... Mano. Eu tô conseguindo... Gato Toma, sei lá. É Tom. Mano, meu Deus, é Tom. Ah, não. Eu não acredito nisso. Eu escrevi Tomaça. É, eu... É, eu... Opa, depende. Depende, depende, depende. Depende muito. Ah, assim fica fácil, mano. É, eu acho que fica um pouco fácil. Então, eu vou dar dica aqui, né? Pessoal. E aqui, ó. Tem umas notas. 50. Legal. Muito fera, mano. Tá, aqui, ó. Aqui. Então, vou pegar a cana de marrom. Aqui, marrom. Aqui, marrom. Aqui, também. Eu não sei que qual que é a nota de 50. Vou colocar lá. Que isso aqui que eu tô fazendo, mano? Não, 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 não. Meu Deus. Lindo dia, hein, gente? Ó, que isso? Tá certo? Vem aqui. Bota o preto. Aí. Mano, não é possível. Tá tão bonito esse desenho. Tchau.